e aí pessoal tudo beleza é hoje vai ser um vídeo meio diferente e pessoal voltar ensinando algumas pessoas aí que estão com dificuldade de instalar o lspd no gta 5 que tá tem muita gente aí com problemas que quando entra no jogo instala tudo certinho rage o rage plugin aqui ele inicia tudo mas quando você entra no jogo não aparece o dp é bem simples vocês vão ver aí o porquê que não tá acontecendo isso vou mostrar aqui pra vocês primeiramente vocês vão vir aqui vão baixar o o lspd first response aqui entra aqui ó o site esse daqui o link vou tá deixando aí na descrição e aí vocês vão descer tudo aqui ó e aqui vai estar isso daqui ó clica aqui aqui já vai tá o download o download dele aí vocês vão aceitar os termos e vão pegar aqui ó o último aí que foi lançado aí eu recomendo o o que está lá automático aí clica aqui aí vocês checam aqui e dá um submit eu não vou baixar porque eu já tenho ele instalado o foco vai ser instalar o rage plugin beleza pessoal que é nele que tá o o segredinho aí então aí vocês vão vir aqui em downloads e vai pegar o sempre sempre atualizou o dta5 pessoal vocês vem pega sempre o primeiro aqui ó dá um clique aqui então vai em downloads clica aqui vou tá deixando o link aqui também do de onde baixa o rage aí ele vai vai tá baixando ali aí beleza vamos esperar um pouquinho já baixou já aí nós viemos aqui em downloads e pegamos o rage plugin aqui beleza extrai ele aqui mesmo extraiu ele aqui beleza aqui eu já vou jogar no lixo que eu não vou precisar mais e vai tá aqui ó aí daqui vocês podem apagar isso daqui deixa eu ver se tem alguma outra pastinha aqui que não precisa não não tá mais vindo a pastinha então vai tá assim ó pode apagar aquele readme ali e vocês vão ir lá no diretório do do gta 5 de vocês foi do jeito certo aí que todo mundo para ninguém ter dúvida lembrando pessoal o lspd só pega no gta 5 original viu então se o gta 5 for pirata não adianta aí computador disco o meu hd já tá quase cheio é descolocar o c arquivo de programa x86 steam 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 apps é aqui é um gta 5 que eu tenho pessoal recomendo aí pra quem gosta de jogar online e tem medo de colocar os mods aí o que que eu faço vem aqui ó jogo um dentro da pasta steam apps o que tá sem mod ó e aí o que tá com mod tá dentro da pasta steam aqui ó da commons aí quando eu quero jogar com com mods eu coloco esse daqui nessa pasta da steam e quando eu quero jogar sem mod eu pego aquele lá coloco aqui pego esse coloco lá então é desse jeito aí beleza ó vocês vai vir aqui no diretório do gta 5 de vocês e vai pegar todos esses arquivos aqui ó pode dar um ctrl a ou se não copiar tudo assim ó eu acho mais fácil ctrl a né aí pode arrastar tudo e jogar aqui dentro ó o meu vai aparecer pra copiar e substituir porque já tem vou dar aqui um copiar e substituir pra fazer tudo certinho pra vocês e beleza aí feito isso vou apagar esse daqui que no de vocês não vai ter vocês vem aqui ó e acho o reis de plugin aí envia para a área de trabalho cadê 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 enviar para a área de trabalho beleza tá aqui ó apagar isso aqui deixa só só assim ó aí vai opcional de vocês beleza vou deixar o meu aqui aí beleza vocês fez isso pode fechar ali o diretório do gta 5 de vocês e pode clicar aqui vai perguntar sim clique em sim e aqui ó vocês vão esperar pode esperar a sossegada aí accept vai ter mais uma contagem aí agora pessoal ele vai checar tudo ó sino de ó quer ver ó tem que ficar tudo assim ó tudo verdinho tudo verdinho se não ficar no de vocês tudo verdinho vocês vão lá no peguem esses nomes que tá faltando e e vai baixando lá até ficar tudo verdinho daquele jeito agora o segredo tá aqui pessoal pra parar aquele bug de de não quando vocês aparecer na cidade não entrar na cidade lá não aparecer as as delegacia lá tá vocês vão ver aqui ó nessa aba vai vir em plugins no de vocês vai estar marcado aqui ó vocês tem que marcar essa última opção e marcar a caixinha aqui ó tá vendo que ó lá ele vai estar aqui ó no start ups start up pra quando iniciar o jogo ele já iniciar junto beleza então marcou esse daqui salve em lanche beleza ok vai iniciar o jogo então assim que iniciar eu volto aí pessoal beleza o jogo tá iniciando aqui ó acabou iniciando em modo janela mas vai dar pra mim mostrar pra vocês beleza desativar NB aqui e pessoal vocês aguardem um pouco que eu vou ensinar pra quem tem dúvida de do lcpd do gta 4 tá demorando um pouco pra vim qru pra vim as ocorrência é vou tá ensinando vocês como resolver isso daí já vou aproveitar agora que eu tô fazendo essa esse tutorial mais ou menos é que eu não sou bom em tutoriais e vou tá ensinando vocês beleza como resolver esse problema das ocorrências não vir rápido no no gta 4 ela demorar né então aqui pessoal vai ficar nessa telinha aí um tempinho e aí vocês vão reparar que aí embaixo tá vendo load story mod embaixo vai aparecer o negócio population e depois embaixo vai aparecer o lcpd aí ó vou guardar um minutinho porque como eu acabei de reinstalar ele pode demorar um pouco aí beleza load story plugin então isso daí já quer dizer que quando entrar no jogo já vai aparecer então pessoal não pode esquecer de estar marcada aquela caixinha pessoal porque os outros tutoriais não ensinou desse jeito entendeu ele não ensinou a ir lá e marcar aquela caixinha no plugins então de alguns acontece dele vim certinho deixa eu colocar no modo tela cheia aqui pessoal rapidinho eu quero que me dá agonia me dá agonia tela graficos tela mostrando que está na tela cheia mas não está na tela cheia agora tela cheia beleza Aí, pessoal, tá mostrando lá que os outros tutoriais que eu vi, ele não tá ensinando a marcar aquela caixinha, beleza? Mas aquela caixinha é fundamental pra pegar. Pode ver aqui, eu não vou ir lá pra virar policial. Aí é simples, vocês vão até lá em qualquer uma dessas estrelinhas que tem aqui de delegacia, tem várias. E vai até na porta e aperta A e lá vocês vão seguir passo a passo, beleza? Então esse daqui é o tutorial pra quem tava com problema de que não apareciam as delegacias aí no GTA V, beleza, pessoal? Segue passo a passo aí com calma, vou deixar os links na descrição e vocês vão conseguir, beleza? Então agora eu vou lá ensinar o pessoal que tá com problemas de não vir QRU no GTA V, beleza? No GTA IV, quer dizer, demora muito. Então eu vou lá ensinar agora o pessoalzinho aí, beleza? Bom, galera, voltei aqui. Agora eu vou ensinar o pessoal aí que tá com problemas com o GTA IV com o LCPD, né? O LCPD que não manda QRU. Então vamos lá no diretório do GTA IV, o meu tá na Steam, não sei onde o de vocês estão, né? Pode ser, porque o LCPD pega em pirata, tanto faz. Não é igual ao GTA V, né? Então Steam Apps, como, GTA IV, GTA IV. Bom, pessoal, aqui é bem simples. Vocês vão vir aqui nessa pasta aqui, ó, LCPDFR. Lembrando, vocês já tem que ter instalado. Quem não tem instalado, vai no canal do Turugo. O Turugo aí, pessoal. Só escrever Turugo, já vai direto no dele. Procura o tutorial de como instalar o LCPDFR. Vai estar ensinando a instalar o ELS. Vai estar ensinando tudo. Mas aqui eu vou adiantar o lado das QRU pra vocês, beleza? Então vocês entram nessa pasta aqui. E vai ter dois métodos. Ou você vai vir aqui em Diagnóstico Toal ou aqui. Vou ensinar por aqui primeiro. Vocês clicam aqui. Ele vai abrir. Aí configure LCPD First Response. E aguarda ele abrir. Beleza, pessoal. Tá aqui, ó. Aqui vai estar o teu LCPD, né? Tudo dele, ó. Aqui, pessoal, eu recomendo vocês marcarem isso daqui. Que é pra ficar em Hardcore Mode. Vai vir as ocorrências. Os caras vão vir com mais pressão, entendeu? Então, pessoal, aqui, ó. Tá General Settings. General Settings 2, vocês vão. Não é nesse, é no General Settings. É no Advanced Settings aqui, ó. Aí, pessoal, aqui, ó. Pra vir a ocorrência rápida. Aqui vai estar outros valores. Entendeu? Não sei qual o valor que vai estar aí, pessoal. É aí vocês têm que ver aí como que vai estar no de vocês, beleza? Mas aí, como que vocês fazem? Coloca esses valores aqui, ó. 28, eu coloquei 29. Aqui eu deixei assim mesmo. Não faz diferença. Mas eu recomendo vocês trocarem esses dois. Máximo de segundos before new callout. Eu acho que esse daqui é o principal, né? E esse daqui é o mínimo de segundos para a nova callout. É o máximo de segundos para uma nova ocorrência. É o mínimo de segundos para uma nova ocorrência. Beleza, pessoal? E se vocês dão a aplicar. Vou aproveitar aqui. Não vou colocar. Mudar isso aqui. Sim mesmo. Beleza. Aí vocês dão a aplicar aí. Um ok. E beleza. Agora, caso vocês não consigam fazer por aqui. Vocês estão vendo esse arquivinho aqui, ó. Clica com o botão direito sobre ele. Abrir com bloco de notas. Beleza. Abriu com o bloco de notas. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil. Está vendo essa aba aqui, ó. Callouts. Aqui vai ter a mesma coisa, ó. Máximo de segundos before new callouts. E o mínimo aqui também. Coloque o valor que vocês quiserem. Aí fica de vocês. Beleza, pessoal? De vocês escolherem. De vocês escolherem. Aqui também tem a opção de vocês ativarem o Hardcore e Mod. Mas vocês fazendo aquilo lá pelo diagnóstico que tolsa aqui já vai dar certo. Já nem precisa mexer aqui, beleza? Se vocês conseguirem fazer aqui, não precisa mexer nesse arquivo aqui, beleza? Então é isso aí, pessoal. E o próximo tutorial aí vai ser... Eu vou ensinar vocês a instalar a ENB que eu uso, beleza, pessoal? E aí eu vou upar os plugins que eu uso no GTA V também. E aí eu vou fazer o tutorial de como instalar a ENB que eu uso no GTA V. E os plugins do LSPD do GTA V, beleza, pessoal? Então é isso aí. Bom, espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco aí para vocês, beleza? Desculpem a pressa que já já eu tenho que sair para trabalhar. E vou tentar editar e upar esse vídeo hoje para vocês, beleza? Então é isso aí. Espero que eu tenha ajudado aí quem tinha dúvida nesses dois casos. Valeu, falou, abraços. Compartilha para seus amigos aí que pode estar ajudando bastante eles também, beleza? Não esquece de estar passando no canal do Turugo também para estar vendo o tutorial. Se vocês não sabem, está lá o LCPD do GTA IV, beleza? Lembrando, pessoal. L-C-C, C de casa. P-D é do GTA IV. L-S de sapo. L-S-P-D é do GTA V. Vejo muita gente com dúvida nisso, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou, abraços e fui!